Eu sou Alfredo Manoel José Cordeiro, mais conhecido por Joxiguane. Tenho 23 anos de idade, foi nascido no bairro Rocha Pinto, Luanda, Avenida 21 de Janeiro. Na verdade, eu me inspiro em vários artistas, eu me inspiro em todos os artistas que fazem bem. Mas na verdade, o meu ponto-alvo é o Kelso Most Want, é um dos rappers que eu respeito e a minha inspiração, 50%, vem daí. O artista que eu sinto que está capacitado de ter um bife comigo é o rapper Kelso Most Want. Porque respeito o trabalho, admiro a forma dele de ser. Então, eu acho que é um dos rappers que eu acho que está incapacitado de ter bifes comigo. Eu acredito, eu acredito que o bife vale tudo, porque eu acho que o bife é uma luta e na luta acredito que vale tudo. Eu acredito que o bife vale tudo. Já, já. Já fui rejeitado, na verdade, já fui rejeitado por ser rapper. Já fui rejeitado, acho que foi por uma simples... Foi por uma brincadeira, sei lá. Mas acredito, já fui rejeitado por ser músico. Quero respeito e aceitação. O que eu faço na vida é por mim. Só luto para não decepcionar minha família. Mas o que eu faço na vida, 100%, é por mim. Na verdade, foi uma coisa bem complicada, mas ainda não me vi, não cheguei até aí. Mas eu me vejo no futuro maritalmente, uma coisa bem complicada. Mas eu não penso muito nisso, não penso no meu futuro maritalmente. Acho que quando eu ficar velho e ter cabelos brancos, acho que o tempo é que vai definir tudo. Mas até hoje, não vejo... Não sei como definir meu futuro maritalmente. Não. Nunca... Não, 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 não. Não me vejo namorar como artista. Porque não gosto. Eu gosto de mulheres calmas, sérias. E aí, a minha arte é uma arte bem complicada. Te tira muito, te tira bem fora do normal, da tua zona de conforto. Então, não sei, não gostaria de ter uma mulher que canta, que faz arte. Eu acho... Sei lá, acho que eu me vejo mais namorado com uma engenheira, uma advogada, uma doutora, uma coisa assim. Ver uma música é complicado. Não, não, não aceitarei. O grupo que eu acho que foi o melhor grupo em Angola em 2022, eu acho que foi os Mobbets. Porque os Mobbets trabalharam muito. Acredito, o melhor grupo de rap foi de 2022. Acredito que foi os Mobbets. E aí, eu quero mandar abraços pro Loidef Produções, que coloca a produtora. Mandar um abraço do tamanho do mundo pra minha produção, Godelight. E aí, é tudo.